Olha, essa arma não é tão ruim afinal de contas? Olha, serve pra esquivar do ataque? Olha, olha, já morreu Olá, eu sou o Fabio Junior e hoje irei continuar com a nossa série de Dead Cells Eu já peguei isso aqui, né? Já posso entrar? NOOOOO Saí da fase Tá bom, anda logo Última fase, depois a mão do rei E assim a gente zera o jogo Tudo em oferta? Nada Ah Acho que veio pro Toma Anda Desce, meu filho Por acaso eu já peguei a runa De quebrar o chão pelo visto já, né? 50, 100% de dano Olha, é bem melhor, vou pegar Esse aí pra esse Não, não Isso aí Anda Toma, morreu Toma Morreu Chega ao pegaminho do poder Deixa eu pegar a sobrevivência Que as minhas armas são todas verdes, então Isso Ataca Isso mesmo Agora a gente desce pra cá Achei mesmo que eu não jogo Dead Cells Que eu fiquei vários dias jogando Hollow Knight pra tentar derrotar aquele chefe sem levar dano Pegar o que? Violência? Ah, não sei Violência em causa da mutação? Ou estratégia que dá mais vida? Sei lá Pra mim tanto faz É a violência então Caso da mutação, né? Vem cá Bom, normal O que nós temos Veio Essa arma é de novo É mais forte Eu vou pegar Aqui Não, você não Ah, você não Eita Vem você primeiro Rapaz Vem cá Vem você primeiro Ah Eita Fica aqui Fica aí Eita Pensa em inimigo chato Anda, vai Isso Desce Os arruins já é forte Quero chegar aqui Sobe Isso Vai morrer Morreu Olha Manopla já é Busa Uma coisa assim Agora sim Explorei a fase toda Ah, eu esqueci Eu tô matando os inimigos Não precisava matar eles Porque eu tenho uma mania De matar todos os inimigos Que eu vejo Então Já era É sério Esqueci disso Ah, esse maga chato Só vou matar o elite Isso Entra ali Morre Morreu Bem que vocês dois Podiam dropar uma chave E a poupar o nosso trabalho Talvez Bom Agora que eu sei Que eu não preciso matar os inimigos Eu posso passar direto Direto Pronto Isso facilita a nossa vida Sendo bem Eu vou pegar duas chaves Eu não vou perder meu tempo Indo atrás da terceira chave Ah Sobe Isso Nossa Esse elite Tá preso Morreu Olha quem veio Que arma mais inútil Que ela faz Isso aqui Só queima o chão Deixa eu trocar Eu não vou pegar mais um pegamento do poder Porque eu não peguei a terceira chave Sendo que eu tô a fim de ir direto pro chefe Vamos direto pro chefe Eu não peguei o Eu esqueci de comprar o tônico Regime não é do ano recebido Mas a questão do bem não vai fazer muita falta Porque Então já é um modo normal Desbloquear alguma coisa Pelo menos Consigo desbloquear alguma arma Uma arma Sei lá A ataca do assassino Depois eu quero uma mutação Não Deixa eu pegar Uma arma bem baratinha Recicloca Não Recicloca não Ficando maluco Deixa eu reforjar o tônico Aí sim Olha só pra isso Que lindo Mais um de sobrevivência Mais um de sobrevivência Porque eu reforjei os itens Pro level mais mais Uma coisa assim Sala do trono Ah, me ataca Ah, esquece Toma 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 Eita Para não Pior que não Eita Olha o gachandarapuco A toa Morre Isso Morreu Agora sobe Morre Vai morrer Vai morrer Morre logo Isso Morreu Foi muito fácil Também né Depois de as armas Dropa alguma coisa Dropou Traz na mão do rei Eu não lembro como é que faz pra pegar Talvez seja assim Calma Deixa eu pegar o item Eu não lembro como é que faz pra pegar Tá mano Isso Sobe ali Isso Agora a gente vira pra cá Puxa Ah, difícil Entra ali Entra ali Isso Foi Sobe aqui Vira pra cá Sobe aqui Vira pra cá Não quer virar Como podem ver Ali tem uma mutação nova Mas eu não lembro como é que pega Eu não lembro como é que faz pra pegar Esse projeto Hoje eu pensei em fazer o desafio diário Vamos lá Usar Isso Deu certo Vamos lá Desafio diário Vamos ver Vamos ver se o jogo vai me dar Uma arma que preste Pra variar um pouco Nossa Eu não acredito nisso Santuário letárgico Tanta fase fácil O jogo vem E me dá uma fase difícil Talha de carne Como eu estou jogando na versão de PS4 Ou seja Nessa versão ainda eu não bufalo o espeto O espeto de carne Batalha de carne Ou seja Esse espeto de carne tá muito fraquinho Então eu não vou pegar Pegar essas manoplas Vamos lá O objetivo é matar A maior quantidade de inimigos possíveis Quantidade Tá alguém te protegendo Isso não é justo Ah para com isso Ah espantário maldito morre Como posso lutar contra aquele Golem Eu não vou lutar contra ele Vou fugir dele É ruim que eu vou deixar aquele Golem me ver Não Você me viu Maldito Isso morreu Infelizmente eu não tenho escolha Eu não posso deixar o Golem me ver Como vocês podem ver O Golem é um inimigo muito chato Um inimigo muito chato Vem cá Morre Morreu Morre Morreu É agora gente Esperar o Golem vir E ele vai Ser esmagado por isso aqui Isso Deu certo Morre Deixa eu matar aí o Maldito Matar o Elite Bem rapidinho Ah Tinha que ser você Morre Morre logo Morre logo Foi um grande erro Lutar contra o Elite Com essa arminha fraquinha Morreu Pegar Ah o chefe tá pra lá né Então eu vou na direção do chefe Vamos lá então Vamos lá Ver minha granada Torcer pra mim não achar o Golem Por exemplo eu achei ele Eu não quero que ele me veja Então eu vou passar direto Porque o Golem é muito chato Morre Morreu Boomerangue Ou golpe sísmico Ixi Ah pegar não Ah Mas sobrevivência Que arma ruim Pegar não É sério jogo Cadê o portal Estou perdendo meu tempo Vindo nesses lugares Que a gente tem nada Pra fazer né Eu sou do bem Esquece os inimigos Vamos direto pro chefe Vamos direto pro chefe Nossa o chefe tá lá pra longe Vamos acelerar né Ignora os inimigos Vamos lá Nossa Ah não tô acreditando Não Dois espantalhos Matar tudo Espantalho é o mapa Cabe o mapa Queria ver que tem a Licea Mas não vai dar pra ver né Sai daqui Sai daqui Pega Vou pegar a minha do poder Toma Isso morreu Como vocês podem ver Se eu gosto de me ver Ele vai me puxar até ele Ou seja Não adianta fugir dele Porque não vai deixar eu fugir dele Ou seja Vou ignorar os inimigos Passar direto Matar você né Ah finalmente Uma arma que preste Finalmente Finalmente A arma que dá Crisco Crisco Guardião Vem cá Eita Esquece essa granada Essa granada não presta Não presta Acabou o tempo Que pena Como assim Não tinha 3 minutos e pouco Tem que me ver Esse gole maldito Ah vou morrer Vou morrer Sabia Como vocês podem ver O gole é muito chato Você morreu Que peninha Eu vou completar Esse desafio diário Onde já se viu Missão de hoje Não deixar o gole me ver Eita Isso prova Isso prova que não Buffar o espírito de carne Na minha versão De PS4 Ah Deixa eu pegar Minho pra trás Pega Minho pra trás Não pode Se eu pegar Minho Eu vou pegar Pegaminho do poder Aqui a gente Passa direto Então eu vou cortar A vez Assim que eu chegar No chefe Eu volto Cheguei no chefe Como podem ver Eu sou meu burro Porque eu já vou Olhando pra esse tempo De 1 minuto e 40 e poucos segundos E não pro tempo Em amarelo Ali em cima Aquele sim É o tempo do desafio diário Se esse tempo acabar Sim Eu perco o desafio Vamos lá Guardião Vou te enfrentar de novo Dessa vez eu tenho Tempo de sobra Olha Essa arma não é tão ruim Afinal de contas Olha Serve pra esquivar do ataque Olha Olha Já morreu Essa arma não é tão ruim Afinal de contas Porque Sério jogo O que é isso Espada veloz Tá bom Quantas vezes eu morri Nesse save Uma vez apenas Na vez que eu estava Tentando jogar Com uma célula de chefe Porque as minhas armas Estavam muito fracas Por isso eu acabei morrendo Então é isso Gostou do vídeo Deixe aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho E fui E se inscreva no canal 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri